A cerimônia realizada na Catedral de Ocesana foi presidida pelo bispo Dom João Francisco Salmo e recorda o gesto em que Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos. Para a igreja, esse ato procura transmitir a mensagem de que o cristão deve ser humilde e servidor. A programação da Semana Santa continua nesta sexta-feira, com vigília ao Santíssimo às sete e às dez horas da manhã na cripta da Catedral. Às três horas da tarde, adoração à cruz na Catedral e às sete e meia da noite, procissão do Senhor Morto com o sermão proferido pelo padre Sérgio Jeremias. No sábado, vigília da ressurreição, com bênção do Fogo Novo, será realizada uma procissão e anúncio da Páscoa. No domingo, missa de Páscoa em três horários, às nove horas da manhã e às seis e às sete e meia da noite.